A Academia Wikipédia apareceu neste formato, segue um formato que foi desenvolvido na Alemanha. A primeira edição ocorreu em 2006 na Universidade de Göttingen. Desde essa altura realizaram-se eventos similares em vários países, na Argentina, na Índia, na África do Sul, nos Estados Unidos, na França, na Suécia, não me esquecer de um outro, mas basicamente de uma série, não é muito aligado de países. É a primeira vez que está a realizar em Portugal. Estas iniciativas são sempre desenvolvidas pelas associações locais da Liquimédia, os chamados Local Chapters, e, neste caso, nós escolhemos como parceiro estratégico para esta iniciativa a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, pela notoriedade da instituição e pela garantia de credibilidade, que também inspiram a iniciativa deste campo. Vamos ter uma série de oradores. Nas vossas pastas têm um programa, o resumo, uma biografia abreviada de cada um dos oradores, uma sumária de cada uma das apresentações, também alguma informação, digamos, de apoio geral sobre o assunto. Têm também uma pequena folha, um folheto, com algumas dicas de edição na Wikipédia, como eu tive, ou fazer uma secção, etc. E têm também, depois, uma informação sobre a Feira Qualifica, que decorre em simultâneo com este evento, até o próximo domingo, com o mesmo cartão também que vos permite acesso à Feira. Para além da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e da Associação Equimédia Portugal, queremos também agradecer os apoios das três entidades, a BRI, que é a entidade onde está alojado, o site da Associação, que é o equimédia.pt, e o site desta academia, academia-equipédia.org. Agradecer também à SPONOR, pela excelência da sala e da divulgação também que têm feito, e também à Universidade de Porto de França de Pessoa, que está a registrar este evento também em vídeo. Um resumo do painel que temos para hoje. Vamos ter, a ação já está com algum traço, por isso eu não vou alongar nestas boas-vindas. Temos um período de manhã com estas três apresentações que estão projetadas. Entre o meio-dia e meia e as duas da tarde temos um troco-almoço, o almoço é livre. Da parte da tarde, a ação começa às duas horas, vai até às quatro horas, entre as quatro e as quatro e meia temos um coffee break, que vai ser ali junto às escadas rolantes. E a sessão deve terminar por volta das seis, com o encerramento do professor Ademar Aguiar, da Faculdade de Giro da Universidade de Porto. Eu estava já, então, uma palavra ao primeiro orador, com o Takanao Wadwa, que é da Wikimedia Foundation. Trabalha na Wikimedia Foundation desde 2008, foi head of business development durante alguns anos, atualmente é managing director. Tenho a ouvir uma série de projetos muito interessantes, nomeadamente, possibilidade de desenvolvimento de aplicações para a utilização da Wikimedia em telemóveis. e vou-lhe falar genericamente sobre o modelo da Wikipédia, a história do desenvolvimento da Fundação Wikimedia, os desafios que a Wikipédia tem pela frente. Eu passava, então, a palavra para o Guadwa.